Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com 2N oficial Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos, vamos juntos O feirão tá só começando, acabou de chegar aqui ó, esse Foxy 2014 pessoal Isso mesmo, 2014 é o ano do carro, 1.0 é a motorização Pessoal, dá uma atenção nesse carro, olha lá, jogo de rola O carro é o trend viu pessoal, é o completo Pra vocês aí que tem interesse em Foxy, Cleiton, mostra a Foxy no canal Olha lá pessoal, o carro tá muito conservado pelo ano Olha lá pessoal, que bacana, eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor, ó pessoal, os pneus do carro tá muito conservado viu O carro tá novo pelo ano pessoal, olha a interna desse carro Muito show de bola pessoal, olha lá As bancadas tudo conservada, olha isso Vidros elétricos nas quatro portas 80 mil km rodado pra vocês aí que tem interesse em Foxy Vem pedindo pra tá mostrando no canal pessoal Tá show de bola, mas a pergunta aqui não quer calar, Cleiton Qual o valor desse carro? Qual o valor do carro irmão? Trinta e quatro mil reais pessoal Isso mesmo, trinta e quatro mil reais Você leva pra casa esse Foxy Trend 2014 1.0 Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse Fala que veio pelo canal pessoal Agora fala mesmo pra nos fortalecer Olha lá, olha o contato do homem É o nove Nove e meia, quatro e dois Nove e meia, quatro e dois Quatro e dois, oito e sete Quatro e dois, oito e sete Pessoal, se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Você vem pedindo bastante no canal pra tá mostrando gol quadrado Acabamos de encontrar esse aqui viu pessoal Olha o ano do carro 92 é o ano do carro 1.8 é a motorização do carro viu pessoal O motor do carro é AP Muito conservado pelo ano Olha lá pessoal, que bacana Como vocês gostam muito Cleiton mostra carros antigos Gol quadrado Pessoal, dá uma atenção nesse carro Muito show de bola Olha o interior do carro pessoal Olha lá As bancadas tudo inteirinha Bem conservado Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? Sete mil reais É a pedida pessoal Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá É o nove Oito sete e setenta Oito sete e setenta Quarenta e oito e dezesseis Quarenta e oito e dezesseis Pessoal, se interessou por esse gol Fala que veio pelo canal E tamo junto O carro é a gasolina Viu pessoal No ferão é assim ó É chegando E nós já tamo por aqui fortalecendo Por isso eu peço a vocês pessoal Se inscreve no canal Deixa o like pessoal Visualiza o vídeo Já deixa o like pra nos fortalecer Estamos aqui representando Eu fortalecendo daqui E vocês fortalecendo de casa pessoal Compartilhando o vídeo Deixando o like Se inscrevendo no canal Olha lá pessoal Que coisa linda mano Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Esse Jeta Perua Dois mil e dezesseis é o ano do carro Dois ponto cinco É a motorização Pessoal O carro é topado Viu Pra nossa amiga Alcina aí Que vem no canal Cleiton Mostra carro topado Alcina Acabamos de encontrar aqui no feirão E já estamos mostrando Primeira mão O carro é show de bola Pessoal Dá uma atenção nesse carro Muito bacana Olha lá Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver O carro é completasso Pessoal Teto solar Olha aí Que coisa linda mano Muito show de bola O carro é automático Ô irmão Sabe a quilometragem do carro 144 mil rodado Mas olha aí pessoal Dá uma atenção nesse carro Muito show de bola Pra vocês aí Quem tem interesse nesse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro irmão? 48 mil negociados 48 mil Pra negociar Pessoal Fala que veio pelo canal Que ele vai dar um bom desconto pra vocês Eu vou deixar o contato do UMI Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha o contato do UMI É o 984289947 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá pessoal Que coisa linda Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Esse Fusca 82 é o ano do carro Viu pessoal Respeita aí O carro tá muito conservado pelo ano Olha lá O motor do carro É 1500 Viu pessoal A motorização Olha lá pessoal Dá uma atenção nesse Fusca Muito show de bola Eu vou mostrar o motor do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Que motosão Que coisa linda Muito show de bola Dá uma atenção na interna desse carro Olha lá Muito conservado Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro 16.500 reais Pessoal Isso mesmo 16.500 reais Você leva pra casa Esse Fusca Motor 1500 De ano 82 Eu vou deixar o contato Casas de interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8519 11.33 11.33 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto No feirão é assim É assim pessoal É os carros chegando a todo tempo Como vocês vêm pedindo aqui no canal Cleiton Mostra a Fiat Estrada Pessoal Tá chegando agora Olha lá pessoal Que bacana Muito conservado pelo ano Oi irmão Qual o ano do carro irmão? É o carro 13 Olha lá pessoal 2013 é o ano do carro Completa de tudo 36.000 reais 1.4 É a motorização Também tem essa moto aqui Essa Broz 150 2014 Pessoal Oi irmão Qual o valor da Broz irmão? 9.000 reais Oi irmão Diga só o contato Rapidinho Pro pessoal ligar Que o trânsito parou Olha aqui o contato É o 9 9.7.8.3 0.2.10 Pessoal Precisou aí Se interessou Por Fiat Estrada Por essa moto É só ligar pro homem E tamo junto Peça para ele se inscrever no canal Irmão Muito obrigado Deus abençoe o senhor Tamo junto Até o próximo vídeo Acabou de chegar aqui Essa Fiat Toro 2017 4x4 A diesel Oi irmão Qual é a motorização do carro? A motorização ele não sabe Pessoal Que esse carro aqui é do menino dele O menino dele deixou esse carro para vender Olha lá pessoal Mas o carro está muito novo pelo ano 2017 É um carro 4x4 É a Fiat Toro Pessoal Acabou de representar aqui No Feirão da Juna Bizerra Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Olha a interna desse carro Muito conservado pelo ano Viu pessoal Olha lá Muito show de bola 134 mil É o KM do carro Para vocês aqui que tem interesse Em Fiat Toro Acabamos de encontrar aqui no Feirão Mas a pergunta aqui Não quer calar Qual é o valor do carro irmão? Qual o valor? 125 125 mil Pessoal Hoje o Feirão está daquele jeito Está apertado Olha lá pessoal 125 mil Você leva para casa Essa Fiat Toro 2017 Oi irmão Qual o contato? É o 9 8633 3242 E é uma observação aqui Viu pessoal Ele troca Injeta Se tiver um injeto aí Queira trocar na Fiat Toro É só falar com o homem E estamos juntos Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bizerra Esse Renault Clio 2002 é o ano do carro Viu pessoal Oi irmão Esse carro 1.0 1.0 é a motorização Para vocês aí que tem interesse Nesse tipo de carro Vem pedindo para estar mostrando no canal Cleiton Mostra Clio Olha lá pessoal Acabamos de encontrar isso aqui No Feirão da Juna Bizerra Mas a pergunta aqui Não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? Olha lá pessoal 3.900 reais Isso mesmo 3.900 reais Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha o contato do homem É o 98689 6337 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E estamos juntos Uma observação O carro tem um débito Aí você vem com o proprietário Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bizerra Esse Monza 92 é o ano do carro Viu pessoal 2.0 É a motorização Para vocês aí que vêm no canal Cleiton mostra a Monza Eu vejo Viu pessoal Eu vejo todos os comentários aí Que vocês comentam aí no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bizerra Olha lá pessoal 92 é o ano do carro 12.0 é a motorização Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Olha a interna desse carro Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro Pessoal 4.000 reais Pessoal Isso mesmo 4.000 é o valor desse carro Esse carro está com débito de 4.000 De 9 reais De 9 reais Viu pessoal Aí 4.000 Para abater Para abater Viu pessoal Se interessou por esse tipo de carro Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá É o 9-8-5-19-11-33 Pessoal Vou repetir É o 9-8-5-19-11-33 Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bizerra Essa S10 2010 é o ano do carro Viu Como vocês vêm pedindo bastante Para estar mostrando Caminhonete Cleiton Mostra caminhonete no canal Olha lá pessoal Que bacana 12.4 É a motorização O carro é flex Viu pessoal Olha lá Executivo É a versão do carro O carro é o topado da categoria Pessoal Vamos lá Vem comigo Muito bacana Pessoal Tudo isso É aqui no Feirão da Juna Bizerra Recife, Pernambuco Pessoal Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Que bacana Para vocês aí Que tem sítio Fazenda, estrada Gosta de um carro E bem cuidado Uma caminhonete topada Acabamos de encontrar aqui No Feirão da Juna Bizerra Olha lá pessoal Que bacana O carro é completo de tudo Vou mostrar o motor do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Olha o motor do carro Como vocês vêm pedindo bastante aí Cleiton Mostra o motor do carro As vezes eu não mostro Porque eu quero mostrar Mais quantidade de carro Para vocês pessoal Mas esse aqui eu estou mostrando Um motor bem sequinho aí Muito conservado Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro Irmão? 48 48 mil reais Pessoal Isso mesmo 48 mil reais Olha lá pessoal O carro é todo quitado Está no nome dele O carro é bem cuidado Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 994-37-21-93 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bizerra Esse Sport Hobby 95 é o ano do carro Viu pessoal Para vocês que tem interesse Que tem interesse em esse tipo de carro Vem pedindo para estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Olha lá pessoal Muito bacana Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Para vocês que tem interesse em Sport Vem pedindo para estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro irmão? 5.500 para dar todo prontinho 5.500 reais pessoal Isso mesmo 5.500 reais Você leva para casa Esse Sport Hobby 95 1.0 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá Olha o contato do homem É o 99815 7619 7619 pessoal Se interessou É só vir Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá pessoal Que satisfação Acabamos de encontrar aqui Mais um inscrito Nosso amigo Jessé Lá da Vila Tamandaré Pessoal Ele vai mandar um alô aí Isso aqui vai para a minha mulher Que ela disse que eu não ia vir para o feirão hoje E eu estou aqui Vamos no feirão Tamo junto Como é o nome da Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço Um abraço para você Muito obrigado por gostar do nosso canal Tamo junto Viu Jessé Deus abençoe Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Esse Gol 94 1.6 GL Pessoal Esse carro Ele é todo GTS O ar condicionado É de fábrica O carro é muito conservado pelo ano Viu Para vocês aí que tem interesse Nesse tipo de carro Em Gol Quadrado Vem pedindo para estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Olha lá pessoal O carro é todo original O dono me informou aqui Viu Muito conservado pelo ano Olha lá pessoal Muito bacana esse tipo de carro Aqueles bancos recaros aí Bancos em couro Muito conservado Como eu falei Ar condicionado original de fábrica Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro 21 mil reais pessoal Isso mesmo 21 mil reais Você leva para casa Esse Gol 94 1.6 GL O carro é todo GTS pessoal Mas no documento O carro é 1.6 Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8936 8936 2855 2855 Pessoal Se interessou É só vir É aqui no feirão da Juna Bezerra Em Recife, Pernambu Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Essa fia te dobrou 2005 é o ano do carro Viu pessoal 1.3 É a motorização O carro tem ar condicionado O carro tem direção hidráulica O carro tem gás legalizado Pessoal Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor E lembrando que esse carro aqui Pessoal Ele é 7 lugares Viu Para vocês aí que vêm em busca Nesse tipo de carro no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Olha lá pessoal Olha a interna do carro Muito conservado pelo ano Mas a pergunta aqui Não quer calar Cleitão Qual o valor do carro irmão? 20 mil 20 mil reais pessoal Isso mesmo 20 mil reais Você leva para casa Essa fia te dobrou 1.3 2005 Com GNV Legalizado Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que vêm pelo canal Olha lá É o 988565347 Pessoal Se interessou É só vir Fala que vêm pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Esse Prisma É o Joy 2016 é o ano do carro Modelo 2017 O carro é completo Viu pessoal 1.0 é a motorização Para vocês aí que tem interesse Você se inscreve em carro Vem pedindo no canal Cleitão mostra a Prisma Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Sabe o KM do carro irmão? 64 mil É o KM do carro Viu? O carro está muito conservado pelo ano Mas a pergunta que não quer calar Cleitão Qual o valor do carro? 42.900 reais Pessoal Isso mesmo 42.900 reais Oi irmão Só uma pergunta Se o pessoal de casa Que estiver assistindo nosso canal Nossos vídeos Quiser financiar esse carro Financia não? Financia Olha lá pessoal Ele faz financiamento Ele faz qualquer negócio aqui com vocês Então é só vir Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9948 Olha lá 99484448 Vou repetir 999484448 Pessoal É só vir É aqui no feirão da Juna Bezerra Em Recife, Pernambuco Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Juna Bezerra Essa Space Fox 2012 é o ano do carro 1.6 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton Mostra Space Fox Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui No feirão da Juna Bezerra O mesmo tem GNV Legalizado Pessoal Olha o motor desse carro O carro tá funcionando Viu? Olha lá Muito bacana Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Oi irmão Sabe o KM do carro irmão? 228 Mil rodado Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Eu vejo aí os comentários Cleiton Mostra Space Fox Olha lá pessoal Acabamos de encontrar Aqui no feirão Olha lá pessoal O dono tá me informando aqui Que ela não vai com o som Viu pessoal? Se quiser Se quiser Ela vai Com o som fica quanto irmão? 31 Olha lá pessoal E sem o som? 26,900 Olha lá pessoal Essa Space Fox 2012 1.6 Sem o som Fica 26,900 reais E ela com o som? 31 31,000 reais Aliás pessoal Mas dá uma atenção no som Pessoal É muito potente Tamo junto Olha lá pessoal Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão da Junabiserra Esse Jetta 2008 É o ano do carro Viu pessoal? 2.5 Que é a motorização Pra vocês aqui Que tem interesse Nesse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando No canal Cleiton mostra a Jetta Olha lá pessoal Que carrão O carro é topado Viu pessoal? Muito conservado Pelo ano Eu vou mostrar o interior Do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Olha o interior Desse carro Muito bacana Pessoal 98,000 É o KM do carro O carro é automático O carro é completaço Viu pessoal? Pra vocês aqui Que tem interesse Nesse tipo de carro Injeta Vem pedindo pra estar mostrando No canal Acabamos de encontrar Aqui no feirão Olha lá pessoal Dá uma atenção Nesse carro Olha lá pessoal Muito show de bola Olha a mala desse carro Pessoal Muito bacana É enorme Viu? Nesse carro aqui Ele tem um segredo Mostra o segredo Mostra o segredo Pro pessoal de casa Olha lá pessoal Você do lado de dentro Você consegue Identificar as coisas Que tá aqui na mala Pessoal Isso é muito bacana Mas a pergunta que não quer calar Tem um suportezinho também Que é pra cadefeira Pra pendurar essa cola Ó pessoal Pra pendurar essa cola O carro é topado O carro é topado Mas a pergunta que não quer calar Qual o valor desse Jetta 2008 2.5 Olha lá pessoal 29 mil É a pedida Pessoal Fala que veio pelo canal Quem sabe Ele não dá um desconto Pra vocês Eu vou deixar o contato Do homem Caso a gente interesse Fala que veio por nós O contato do homem É o 9 9165 9165 8752 8752 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Jona Bezerra Essa é a EcoSport 2007 É o ano do carro Viu pessoal 1.6 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando No canal Acabamos de encontrar Aqui no feirão Olha lá pessoal Muitos comentários Pedindo pra estar mostrando EcoSport Pessoal Acabou de chegar aqui E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês O carro tá muito conservado Pessoal Ele tá um pouco sujo aqui Mas o carro tá muito conservado Pelo ano Olha lá pessoal Dá uma atenção nesse carro Muito show de bola Mas a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro Qual o valor do carro 22 mil É a pedida Pessoal Se vier pelo canal Ele vai dar um desconto pra vocês Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio por nós Pessoal Olha lá Olha o contato do homem É o 98323 0204 Pessoal Se interessam por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Tamo chegando no final do feirão Viu Olha lá O nosso amigo Irmão Marco O homem do coco Já tá finalizando o trabalho Agradecendo a Deus Por mais um dia Irmão Marco Chegou a hora Chegou a hora do abraço Pra os inscritos do canal Olha lá Irmão Marco Vamos simbora Vamos simbora Vamos mandar um abraço Se organiza aí Se organiza Manda Manda que eu tô Olha lá Vamos mandar um abraço Pra Vanderson Vanderson de São Pedro Vanderson de São Pedro Um abraço Tamo junto Tamo junto Vanderson Vamos mandar um abraço Pra Adelmo de Água Fria De Belo Jardim Aí Adelmo de Belo Jardim Um abraço Tamo junto Chega aqui pra conhecer o feirão Do nosso Pernambu Tamo junto Adelmo Vamos mandar um abraço Pra Edmilson De Natal Rio Grande do Norte Aí Rio Grande do Norte É disso Tamo junto Adilson Venha conhecer o feirão Daquim do Recife Tamo junto Admilson Deus abençoe Vamos mandar um abraço Agora Pra Luciano Que pediu Pra mandar um abraço Pra Cauã E sua esposa Eliana Aí Cauã Um abraço Deu um abraço A sua esposa Eliana Tamo junto Luciano Num abração Viu meu amigo Aqui no feirão é assim É a gente interagindo É brincando É desse jeito E não chegou aqui no feirão E não tomou água de coco Não fez nada na vida Não fez nada Não fez nada Vamos mandar um abraço Pra A Ilson De Enseada Dos Corais Aí aí Tamo junto Aí Vem conhecer o feirão Aqui do Pernambu Tamo junto aí Wilson Deus abençoe Vamos mandar um abraço Pra Maciel Da Boca da Mata Em Alagoas Maciel Aí Maciel Um abraço Tamo junto Deus abençoe Maciel Vamos embora Olha lá pessoal Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito É novo Tá chegando agora Já se inscreve no canal Pra nos fortalecer Tamo aqui Todos os domingos Em busca De carros E motos Aí pra vocês Então fortalece Nós daí Que nós vamos Fortalecemos de cá Irmão Tamo junto Tamo junto Deus abençoe Até domingo que vem Se Deus permitir Tamo junto Até domingo Tchau 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 Tchau